Opa! E aí galera, beleza? Então, depois aqui de nem uma semana passada, eu resolvi aí brincar com o castelo de novo. Mas dessa vez aí, em um nível totalmente diferente. Mas por que que eu fiz isso novamente, se eu já tinha defendido aí duplo rally e tinha perdido muito a T4? Porque, obviamente, eu não teria subido enfermaria já pra defender esse titã aqui. Não, eu não subi nenhuma enfermaria. E vocês devem estar se perguntando, mas por que que eu fiz isso? Mano, o cara tava atacando aí os castelos abaixo de 400, 300M e tava colocando fogo em geral. E quando eu digo em geral, é geral. Ele conseguiu atacar ali um player nosso que defendeu, mas aí tava em fúria. E no segundo hit, ele pegou fogo, beleza? Aí, ele conseguiu atacar outro membro nosso que não conseguiu trocar o set e pegou fogo. É isso mesmo, galera. Aí depois ele conseguiu de novo atacar o mesmo player que tava em fúria e pegou fogo mais ainda. Aí, depois ele pegou outro membro nosso ali que não trocou o set, que não trocou o set não, desculpa. Que na escolha da falange ali, ele deixou a falange errada. Aí você deve estar falando, ah, Boruto, mas quem são esses players? Eu não vou falar, só que eu também não vou esconder o nome ali no mural, porque senão não faz sentido. Não é vergonha pegar fogo e não é vergonha não defender o rali. Até porque a gente tá falando de um titã maximizado, beleza? Por isso que eu falo, mano. Quando você tem dúvida de como se defende o rali, mano. Pergunta pra quem já defendeu um rali, beleza? Aí você deve estar pensando, ah, Boruto, mas você defendeu, mas levou muito red. Red, exatamente, eu optei em defender, mano, porque eu tava muito agoniado em ver o cara fazendo a festa com geral. Então, vamos ver aí como que foi. Mano, insano, mano, é insano, insano. E não deu nem pra trocar a falange, galera. Mas porque, mano, foi muito rápido, muito rápido mesmo. Quando o rali sai, mano, é questão ali de 5, 6 segundos pra você ver o que vem e trocar a falange. Não dá tempo, galera. Nesse vídeo aqui, eu consegui ativar o altar. Eu usei uma licença pra matar ali um líder aliado nosso. Então, aqui eu só tava conferindo se a falange tava certa. Os bônus já tava ok. E aí, tava próximo do rali bater, beleza? Mano, seriamente, o cara bate forte, muito forte. Eu achei que ele ia vir de cavalaria, porque um membro nosso aí, ele atacou de cavalaria. E o cara defendia de inf. Vocês acreditam nisso? Exatamente, mano. O cara tava batendo forte mesmo. Então, o cara bate muito forte. Eu achei que ele ia vir de cave em mim, mas ele veio de arco e fez um regaço. Vamos ver, vamos ver, galera. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque senão o vídeo vai sair muito grande. 32 segundos. Se liga, galera. Aqui, como eu sei que os caras tapetam a nível hard, que eu não tenho a sorte que outras pessoas têm de ver o que vem, trocar a falange. É bem raro acontecer comigo. Então, ó. Aqui eu já troquei o set, ó. Na hora que o exército de colisão tava invadindo. Se liga. Quando eu fui, ó. Eu ia olhar o set ali no castelo. Mas, e aí? Cadê? Eu vi que vinha arco. Pronto. Já bateu o rali. Não deu nem pra ver o que tava vindo. E como eu vi que baixou bastante poder. Porque meu poder tava em 330M. Eu já realoquei. Porque, obviamente, que ele ia bater de novo. Eu nem vi o que ia vir. Eu ia meter o escudo, mas não meti o escudo. E, se liga. Se liga nessa porrada, mano. O cara bate muito forte. Cadê? Alguém já falou ali, ó. Maldito coelho. E nessa hora eu falei, puta merda. E aí? Ele foi resgatado pelo familiar ainda, mano. Então, ele podia me dar mais um hit. E nesse hit eu ia pegar fogo bonito. Porque é o porquê vocês vão ver agora. Vamos lá. Vamos seguir aí com a gravação do vídeo. Ficou... É... Ficou bem... É... Bem estranho aí o... O relatório. Porque não tinha acontecido isso comigo ainda. Dependendo de arco. Mas chegou a acontecer. E ali eu dei uma bugada. E eu já ia olhar, né? É... Já ia olhar ali o... Se o líder dele tava preso. Aí eu lembrei que ele foi salvo pelo coelho. Então, vamos ver o set do capiroto aí. Que é um set lindo demais, mano. Então, mano. Olha esse set, mano. Mano. É só um de consumo. Consumo. Consumo de todo mundo. Eu até buguei aqui. Tô falando tudo errado. Porque... Mano. Se liga. Se liga nesse set. Mano. É o que os titãs usam. De melhor. Entendeu? E... Pelo que eu percebi. Esse set dele é focado só em arco. Essas taças aqui. Mas por que eu falo isso? Porque o set de infantaria dele. Tem aquele outro item lá que... Que... Tem o item lá que eu esqueci o nome. Que usa semente do terror lá. Alguma coisa assim. Beleza? Então, creio eu. Creio ou não, mano. É 99% de certeza que ele usa aí. É... O set de infantaria. Essas três taças só para arco. Então, tá focadão em arco aqui. Isso aqui deve bater muito. Muito mesmo. Eu vou ver se ele me responde no... No privado. E eu vou tentar pegar pra vocês aí. Quantos que bate esse set dele de arco. Beleza? Mas eu já mandei aí um print no... No... É... Desculpa, galera. É... Já mandei um print aí no... No grupo, no WhatsApp. E um set desse de arco bate muito alto, galera. E quando eu digo muito alto, é muito mesmo. Vamos seguir aí pra... Pra parte aí dos relatórios. Que vocês já devem estar falando aqui. Foi bem... Tenso. Aos azar foram estrupadinhos. Foi tenso mesmo, mano. Eu achei que... Que... É... É... Ia levar um pouco menos de red. Aí depois eu abri o relatório. Aqui eu já me assustei. Falei... Porra, mano. 2 milhões e 700 de red. E ainda a porra do líder me escapa. Ok. Aí depois que eu vi mesmo o que aconteceu na batalha. Eu dei uma relaxada. Beleza? Aí vocês já estão falando. Porra, mano. Que porrada louca, né, mano. Veio 225k de atirador ali. T5 e esses 225k dele ali. Com certeza. Porque ele é o titã ali, né. Então, com certeza deve ser dele. Então, vamos ver aí o relatório. Vocês lembram que... É... Eu tinha perdido lá aquelas 900k de inf. Pro... Na defesa lá do duplo rali. Então, consequentemente aí. A minha maior falange era inf. E com a morte delas passou a ser cavalaria. O que prejudicou demais aqui nessa defesa também. Porque meu maior esquadrão passou a ser cavalaria. E ele me atacou de arco. Que ficou maravilhoso pra defender. Então, vamos lá. Mais uma vez salientando, galera. Eu quis defender. Porque eu vi ele passando o Rodolinha em geral. Que estava em fúria. Eu falei, ah não, mano. Agora é minha vez. E eu provoquei ele, galera. Eu reloquei umas três vezes. É... Pra reforçar membros. E... Ele não atacou, entendeu? Aí depois. Ele ia atacar o membro nosso. Que não ia defender. Ia meter o escudo. É... Aí ele tapetou o membro. Escudou. Ele ficou pistola. E... Durante esse período. Eu pedi pro cara abrir o ninho. Então. Só eu fui lá. E ele veio. Veio em mim babando. Vamos ver aqui. Cadê as... Aonde que eu mostro? Deixa eu ver. Acho que agora eu vou mostrar. Aqui vai mostrar todos os meus heads. Aqui que está a parte curiosa do vídeo, mano. Só morreu. Só morreu. 2 milhões. O familiar dele que fez todo esse estrago aqui. Na montaria repetiliana T2. Beleza, galera? Deixar isso bem claro pra vocês. Então. É... É... Mesmo se eu tivesse enfermaria. É... Ok. Eu tinha 306k de enfermaria. Se eu não me engano. Então. Se eu tivesse enfermaria. Fui. Eu consegui salvar aqui. 600k. Então. Ia dar 2... 2M de heads. Do mesmo jeito. Não tem pra onde correr, mano. Os familiares dos caras. É apelão mesmo. Não tem pra onde correr. Mesmo se eu tivesse full enfermaria. Eu ia levar 2 milhões de heads ali. Na cavalaria. Então. É... É... Foi uma boa defesa. Ao meu ver ainda. Tem quem critique. Mesmo. Não tem o que fazer. A única coisa que eu teria que ter aqui. É muito mais arco T2. Pra tancar ele, né. E... Se eu conseguisse trocar ali. A falange pra... Pra infantaria. O bloqueio de... De infantaria. Daria muito bom. Mas eu não consegui, mano. Vocês viram lá. Que eu tentei ver o que vinha. É... Primeiro eu fui em cima do castelo dele. E depois eu hesitei. Fui ver o que vinha. Porque tava tapetando muito rápido. Então, mano. Não deu. Não deu mesmo. É... Deixa eu ver se eu consigo achar a parte ali. Aonde que eu mostro os familiares. Não, galera. Eu já vou... Eu vou... Eu vou lá na... Vou dar uma pausinha aqui. Vou entrar... Voltando aqui, galera. É... Vocês podem ver aí que eu salvei aqui em favoritos no relatório. Tem que guardar essa obra de arte. Aqui ele usou a habilidade aí do familiar. Pra escapar. Primeiramente eu vou mostrar aí as habilidades dos meus familiares que estavam na muralha. Ali é o trapaceiro. O gnomo. E o pira. Ok. Aqui ele usou o trapaceiro. Tava full, né? O cara tem três taças míticas. O asa negra. 600% de dano baseado no seu ataque de atiradores inicial a um dos maiores esquadrões inimigos. Quando 4% das suas tropas caem. Mano. Então, esse aqui que foi aí... É... O culpado aí... De tanto red ali nas cavas T2. Mesmo se eu tivesse ali... É... Ser Maria full teria 2M de red aí. Vocês podem ter certeza ali nas minhas cavalarias T2. Não tinha pra onde correr. Aqui o pira do cara tá full. E aqui o outro. É... Ferroada feroz. Isso aqui eu acho que é a abelha rainha se não me engano. Mas eu tenho quase certeza que sim. E está full também. Isso mesmo. Abelha barrainha. Deia ter uma bugada. E eu... E como eu tinha falado... Os... As T5 realmente era dele. E aí... É o que eu tinha falado pra vocês, galera. Morreu 2 pontos... É... 2,7 cento de tropa e T2. Então, o cara praticamente limpou aí... As minhas cavalarias T2 aí... Em um hit. Mano... Insano. Insano aí... É... A defesa aí... Que eu fiz. Consequentemente aí... Eu acho que se fosse... Eu acho não. Eu tenho quase certeza que se ele tivesse... Os 3 heróis... 11 e Kali... Eu tinha pegado fogo. Porque... A minha moral ficou em 1% ali... Durante muito tempo. Muito tempo mesmo. Então vamos ver... Vamos ver quantas vezes o... O meu... O trapaceiro ativa... É... Com... É... Nessa defesa. Geral fala que tem que perder muito arco aí... Pra... Pra ativar aí... O trapaceiro. E não é bem assim. Já que... Isso aqui... A gente tá falando de trap de reforço. Aqui o trapaceiro já ativou 3 vezes, né? Vocês podem ver que ele ativou mais vezes aqui... Do que o do inimigo... E minha moral... Lá embaixo. Aqui ativou 4 vezes já o meu... 112 de arco, mano. Ó... Pra vocês terem ideia. E o dele já ali... 4 vezes ali... Empatou comigo... Passou de mim... Já vai aí... Pra 500% de arco... E minha moral em 1%, mano. E o Boruto vai pegar fogo... O Boruto não vai pegar fogo... Aqui... Aqui já era. Tinha pouquinhas tropas... É... É... Só falta pegar ali os trabuquinhos dele... Já era. Mano... O vídeo ficou bem longo... Mas... Eu... Vocês sabem que eu gosto de deixar um pouquinho... As coisas bem explicado pra vocês... Então... Vocês devem estar se perguntando aí... É... É... Como eu posso dizer... Quando eu vou voltar a defender Rally? Quando eu refazer as cavalarias... As cavalarias T2, galera. Então... É... É... Quem... Quem quiser ajudar, né? Apesar que ninguém ajuda... Quem quiser ajudar aí... Com... 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 Com qualquer coisa que tiver aí... De acelerador... Eu aceito porque eu não tenho, galera. Eu não tenho mesmo, ó. Isso aqui é o que eu tenho de acelerador... E não dá. Então... Quando eu tiver... Eu faço aí... É... Fulca, zarão e subo aí... As T2... Pra brincar de novo. Caso contrário... É... Não vai ter vídeo mais defendendo Rally, beleza? Isso aqui foi uma escolha minha... Porque o cara tava passando o rodo em geral... Aí... Eu... Eu pensei comigo... Eu vou acabar lá com essa porra... Então... Foi isso, galera. Então... Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar do vídeo, mano... Já deixa o like aí... Porque... Vamos tentar aí... Ganhar algum dinheiro com isso aqui... Nem que seja daqui 5, 6 meses... Porque eu não ganho dinheiro com o YouTube, galera. Eu não ganho. Se eu ganhasse... Eu conseguiria fazer uma trap de qualidade aí... Uma coisa que a gente não tem ainda. Talvez... A minha trap seria de qualidade... Contra... Os titãs... Ali... Que não tem esses familiares full. É... É... Esses de 600%... Tá ligado? Esses aqui... Ó... Contra esses... Contra esses aqui... É fácil defender... É mole... Não vai fazer nada na minha trap. Agora... Contra esses aqui... Meu irmão... O bagulho é outro nível... Tanto faz lá o garganto... O bom apetite... E aí... O asa negra... São muitos apelão... São muito apelão mesmo... Eu até me enrolei de novo... Então, mano... Deixa o like aí... Compartilha esse vídeo aí... E vamos pra cima... Turma... Tamo junto... Fiquei com Deus... Até a próxima... E aí... Tchau...